A CIDADE NO BRASIL A ideia já surgiu há bastante tempo. É claro que, de certa forma, já houve tentativa de algumas parcerias, mas, graças a Deus, tive a oportunidade de comentar. A conversa começou por acaso, na verdade, com o William. Eu disse, arranja-me lá, estou à procura de uma empresa de sinal para poder fazer o canal da Bonson. Curiosamente, o William tinha esta sociedade, esta empresa, que é a Criative, e juntos juntamos forças para fazer esse projeto acontecer. Nós vamos fazer a questão de mostrar aos angolanos boa música, até porque nós, angolanos e africanos, no seu geral, porque o canal não vai passar apenas música angolana, mas também teremos música moçambicana, teremos um pouco de música portuguesa, e algumas músicas também. Então, o que o telespetador tem para receber do canal Bonson TV, sem dúvida alguma, é boa música, é bom conteúdo. Mais uma parceria, e uma parceria que faz todo o sentido. O canal Bonson, canal angolano, idealizado por uma figura conhecida por todos, que é o Anselmo, e faz todo o sentido para a ZAP poder trazer o melhor para os seus clientes. Está a gerar alguns postos de empregos, e o objetivo é ir gerando cada vez mais. À medida que vamos trabalhando, o objetivo é ir crescendo, e o fruto do crescimento é, sem dúvida alguma, também, os postos de trabalho que nós vamos oferecer. Nós temos a dizer, as pessoas também têm os seus sonhos, e é, sem dúvida alguma, que um sonho não é simplesmente para estar na cabeça, mas sim para concretizar. Nunca podemos desistir, nunca podemos achar que um sonho é um limite para nós chegarmos até lá, e continuarmos a sonhar, mas mexam-se, ajam, porque apenas sonharem e ficarem deitados, nunca se conseguem chegar lá. E se deve ser, aqui, nunca se conseguem chegar.